Uma volta por Maceió. Carlinhos encontra quem? Rico. Quem foi visitar o papai Carlinhos? Isso. Valentina Prada. Toda este quer. E a gente aqui, vocês não me avisam que já está na hora de todo mundo ir embora. E as bonitas sentaram ali. Boca nua está no meio, é? Menina e a gente aqui conversando. Tem, 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 tem. E elas sentaram ali. Só está a gente. E ficaram... Oi, minha gostosa. Venha-se embora. Como é que foi? Não é, Gabi? A gente está aqui. Olhei para um lado, olhei para o outro. Digo, gente. Só ficou, só ficou. Manda beijo para quem? Para minha filha Andressa. Para Andressa e para Gil. Para mais quem? Para mim agora, né? Para essa gostaria? Ô, mulherada. Beijo para quem? Vanessa. Vanessa, no Rio de Janeiro. Um cheiro gostosa. Meu Deus. A gente já está indo embora já, pelo amor de... Rayane. Rayane Messias. Um beijo para todo mundo. Aquela saída para almoçar. A razão pediu isso aqui. É um filé com gorgonzola, gente. Muito bom. Com um quentinho, ó. Tomar aquele vinhãozinho rosê também. Hoje é quinta, né? Sexto. É quase sexto. Quase. Quase. Que quinta é rico aí, é... Ei, sai da parte da minha Ferrari. Se tiver rabiscada, foi ele, viu? Vem cá, me dá um... Vem cá. Você não me deu um tostão desse dinheiro que você ganhou. Ó. Vai dar ousada, vai dar ousadia Menino, eu peguei no flagra Não, deixa eu olhar Olha, e ela tava com um carro velho, velho Já trocou de carro, Rabi Caindo os pedaços E tava na onde, hein? Já tá com cara de rico Como é que pode o negócio dele? Eita, filha da peste Tudo bom, minha filha? Olha, menino, comprou carro novo A bandida que ela tinha comprado um carro velho Rico, pelo amor de Deus Rico Olha, ela não tirou nenhum negócio de pisar Como é que pode? Como é que pode? Não é, gente, querem dinheiro, vai agora Vai dividir com o pessoal, vai Eita, filha E uma blogueira que eu acho a melhor de todas, é, Gabi? Não tem pra onde Ela disse, vai pra Nova York comigo, vou levar ela, arrastar ela, tô nem aí Esse carro é dele mesmo? Deixa eu olhar o algo aqui, viu? Menino, eu tô passado, tá vendo? Vê documento aí Puxa aí, pão, pode ver documento Entendeu? Olha, cheio de perfume, olha Ia lá roubar meus perfume, como é que pode? Três perfume, minha raça Ei, menina, tô nu, tchau Olha, se eu soube é que você anda botando, dando o pé, uma marcha, anda pra dar É, 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 oferecer pros bons Rico, vem acastar com cara de rico, como é que pode? Já mudei, né, menino? Já mudou, olha como é, só um gamô, a gente chegou lá, não tinha, como é que? Não tinha um pó pra andar num gato Impressionante, né, menino? É desde que dinheiro traz felicidade Eu cheguei na Vila Puxa, eu das cachorrinhas, lembra? Eu e a Davi O dinheiro traz é beleza, mas tá até mais bonito Eu tô mais bonito Combinando com o cara Não, Rica, vamos entrar no carro novo dele, bora Vamos entrar pra gente saber Menina, eu tô é fácil Eu não quero não, vocês aqui no carro não Olha que, como ela é bandida, menino Minhas bombas Menina, como é que? Eu tô, amiga Mas, tio, diga aí, tio Viu que é esse remédio? É camisinha que sou o cacete É não, menina Eu tava querendo ter uma carona Você não se oriente não pra rasgar esse cu por aí, viu? Oxô, nos perfumes, Carminho Menino, como é que pô? Eu chego tanto de perfume assim Ganhei um perfume de 4.800 Cadê esse perfume? Não, tá em casa guardado Eu vou levar, sabe, como parte da primeira oportunidade Entendeu? Me entope, vem cá Por isso que ela sumiu da minha vida Ela é falsa, né? Ela é falsa É na chueira Não quero saber de Davi, eu tô assim agora Davi nem pensar, né, amigo? Davi nem pensar É Pepe e Nenê Ela lá e eu caio, entendeu? Então eu falo o seguinte Vamos sair à noite, machado, se me contar tudo Porque eu saí toda a sua foca Eu tô da fazenda É, minhas bombas que eu tomo Não, vamos à noite, viu? Pronto A noite eles se encontram, vamos fofocar à noite? Vamos, vamos A Rita, ela some, viu? Ela fala que vai se encontrar Ela diz, liga o telefone Não, mas isso antes de você ter ganhado a fazenda Que agora ela vai aparecer Amiga, liga a fazenda Olha, olha Ela chegava de carroça lá em Penedor E a Davi saia dois dias antes aqui Pra chegar lá em Penedor Mas eu tava dizendo Eu tava vendo essa cachorra Eu digo, você Eu subestimei Porque você foi lá e brocou, viu? Porque quando ela começou Eu digo, meu Deus, é o Lucas Você vai assumir Você vai assumir Esse meio óbvio Lucas, olha pra mim Você vai assumir a torcida Aí eu disse Vamos segurar mais uma semana A Rita tava comigo, não foi amiga? A Rita tava de começo Mas eu também sou falsa Aí eu disse, vamos segurar Vamos segurar pelo menos uma semana Porque eu conheço essa cachorra Ela tava lá em casa Digo, rico, pelo amor de Deus Não vai ser igual de feras Pelo amor de Deus Ela foi pior Eu fui pior Foi bom Foi bom Mas aí foi Brocou com a cara de todo mundo Inclusive com seus amigos Nós, que pelo menos eu Que passaram pra mim Meu Deus, e aí? Eu me orgulhei, não foi? Vocês? Não, me orgulhou muito Entendeu? Muito Agora passa pra cá Duzentos mil Oxe, querido Gastei com vocês Vai nos Estados Unidos comigo Não esqueça não Entendeu? Mas a noite a gente se encontra Eu vou pagar o frio de vocês Não Olha que fia Amendo, vai dar uma assadinha Combra É só pegar dinheiro Também dizer que não muda as pessoas Vou furar esse pneu com dente Nojenta Mestre, se eu pegar você Me seguindo Eu vou quebrar a sua cara Viu, nojenta Palhaça Eu vou botar a polícia na sua cor Uma hora dessa Ainda tá de camisola Olha Eu vou botar a polícia Eu vou botar a polícia Final coisa que eu detesto Deus me livre Eu detesto Essa caixa Quem mandou? O que é isso? Hum O que é que tá rolando? Duas coisas, né? Isso aqui é um convite de casamento A Prada Coisa linda Quem é da Solange Almeida, será? É? A Solange Almeida me disse que ia casar Quem é a Ayrla e Daniel, hein? Pelo amor de Deus Quem é? Eu recebi Só hoje eu recebi Eu recebi três convites de casamento Tem um da Solange Almeida Com certeza eu devo conhecer José Ailton Barbosa Você que é amigo de Lucas? E aqui a Prada Hum O que é que tá rolando? Que chamego é esse, Prada? Que você tá comigo Sabe que é uma das mesmas Carrega do Leto, né? Ó Ixi Essa aqui é a nova coleção Convite de casamento também Prada, não Tão legal receber esse carinho Dessas marcas Sabe que eu gosto tanto Que eu uso tanto Quero ir pros desfiles Do Que tem em Paris Eu sei que vão me convidar Aqui aqui do Luiz Carlos É um prazer te convidar É pra descobrir a nova coleção Masculina Legal Compro muito, ó Champanhezinho Que massa, né? Pra você ver o que é um marketing De uma marca A pessoa faz questão de mostrar Tão bonito e organizado que é Por isso que é do Chocolatinho E aqui Adorei, é um quadrinho Cheguei na Louis Vuitton Disso a vocês, né? Falei o dedo pra vocês Que o cara falou, né? O vendedor Caramba, as suas roupas São as mais procuradas aqui Eu quero ir pros Desfiles de Paris Levado por eles Tá? Tá lindo Enculcado com esse convite De casamento Doce Maria Do Rebelde Perdigão Perdigão Conheça do Será que é do Barreira, gente? José Ailton É, meu filho Tá pensando o que? O menino de vocês É da moda também Lança tendência É massa isso, né? É, ai Ansioso pra Nova York Eu tô ansioso demais Eu gosto demais, gente Me deixa, hein? Eu gosto demais Esse é um lado grande meu também Aí eu conheci o Bruno Astuto Lembra do Bruno Astuto Que ele é da Que trabalhou muito tempo Pra Ana Maria Braga Ele tava lá na Forbes Assim, cara Fantástico Ele quem rola nesse negócio De São Paulo De Paris Fashion Week Leva o povo daqui Do Brasil pra lá Eu quero ir Quero sim Eu gosto de moda Eu gosto Não adianta Desde sempre Eu gosto E vendo muita moda Sabia? Vocês ficam parecidos Ela foi passear O que foi que ela fez hoje, Laércio? Ah, amor Ela já levou pra mim Já fui fazer ido Você tá em casa Para ele fazer a chata Só um minutinho Só um minutinho Ela tá querendo água Dá licença Gente Só um minutinho Vava o água Tá no suor da água Água de pouco Vava o água Fez o que? Passeou pela praia? Foi? Ela passeou muito Ela exigiu Queria ver o mar E ela tá muito nervosa Com tudo que tá acontecendo Com essa questão De você ser Forbes Ela comentou alguma coisa, Laércio? Comentou Isso aqui é tudo joia, querido Ela passou esse tempo todo passeando, né? Ela ficou louca Ela ligou pra mim Quando você postou lá Que Vanessa da Mata Tocando Ela ficou sabendo Que Vanessa da Mata Por que não colocaram Um vestido meio praiano Pra escutar aquela mulher Que eu sou Mas sabe o que Ela adora MPB É, não Ela disse Você pensou Menino que fechação E botou pra combinar Com o pai, não foi? Isso aqui é tudo joia Ela exige, viu? Ela se não coloca Ela fica nervosa Ela gosta de pé Ela ligou pra mim Ela disse assim Eu quero ir com o melhor vestido do mundo E ela tá louca Então vai virar o cu pro seu pai, é? Vá, vá E outra coisa, né? Viagens internacionais Você agora vai Eu soube que ela quer ir pra Neve Na mão você domina o mundo Agora ela tá entendendo isso tudo Você sabe que ela pediu Pra eu colocar ela de carrinho Hoje pra olhar o mar Porque ela disse que E eu vi ela feliz, né? Ela fica feliz, né? Não é isso? Aqui ela fica com cara de cu É impressionante Passado pra Valentina Prado Papai é Forbes Como é Valentina? Como é? Ele fala realmente com ela Ela disse Que você tá um deboche Com esse cabelo Com as pérolas Que olha pro mar Ela tem comentado Porque ela só fala as coisas pra você Pra mim ela faz cara Que bate cara Não, porque ela disse assim Que ela nesse exato momento Ela tá passando por muitas coisas Na cabeça dela, né? Ela não quer mais Clem Henrique, não é? Não, ela pediu um de chance Um pouquinho Ela disse que nesse momento Ela quer fazer lipo, Laerson E ela disse assim Ela comentou, né? Eu sempre senti Que ela nunca gostou De Clem Henrique Aí eu falei Menina, você tem filhos Ela não dá ousadia Aos filhos, Laerson Ela disse Eu quero viver Eu quero ser livre Eu quero viver a vida Ela comentou isso Eu estava em João Pessoa Quando ela me ligou Três e meia da manhã Mandando botar um gel Três e meia E o pior que você trabalha pra ela mesmo A cachorra não vira a cara pra gente Como é que pode Uma cachorra mentida dessa, hein? Que papai? Ela me desconsiderou Ela só quer gastar meus dólares Ela disse o seguinte Ela disse Eu não preciso mostrar pra meu pai Que eu tenho sentimentos por ele Porque eu sou igualzinha a ele E eu que sou o dono dela A cachorra vira a cara pra mim Ó Valentina, me dê uma lambida Ela quer fazer motocic Ela disse que você fez rosto E ela disse que tá louca da vida Porque Amigo, você tá muito bonita Eu fui olhar uma foto minha com você Você não era gente não Você era igual a Joelma Eu tô lhe dizendo Eu era igual a Joelma? Ele é meu filho Você não era de Deus não Aí o mundo criou Aí o tempo Era o dinheiro Amigo, você ficou lindo O povo tá comentando Mesmo que eu tô bonito O povo tá comentando Que você é a explosão do mundo O Brasil já não dá Por isso que você tá indo embora pra fora É Forbes Mesmo quando você chega na Bíblia Do mundo Do mundo em deferimento Como Forbes A gente sabe que a gente tá na hora Meu amor O mundo é ela que debocha Ela que debocha Ela faz a gente saber que é rica Ela sabe que ela é rica Gente, tá pra nascer Tá pra nascer Uma cachorra que pareça mais comigo Do que essa cachorra Menina, e agora com cabelo louro? Esquece Ela é louro, é? Ela é louro, é meu amor Eu vou falar a verdade pra você Você tinha aquela barriga quebrada Aquela coisa feia Na verdade, você não incentivava ninguém A ficar bonito A realidade Vamos ser sinceros Você fazia humor Mas beleza não tinha Entendeu? Aí agora Você mostrou pra o que você vê Eu vou ser fã do nome Que não se cuida Que é feio Aí eu não queria lhe dizer Pra não lhe deixar triste Olhar pra você Aquela barriguinha meia quebrada Aquela coisa assim Aí eu depois Quando eu comecei a olhar pra você Do nada você ressurge Um apartamento milionário Uma coisa grande Ferrari Meu amigo Parece que o mundo Foi criando o quadro do cobra Foi uma coisa assim louca Você começando a abrir champanhe De setenta mil reais De setenta mil reais De mil reais Você entender Aí ela se senta em casa Aí gosta de luxo Essa cachorra Viu? Olha, olha, olha Liga Ó Pronto Aqui É luxo ou é sarna Valentina? Pelo amor de Deus É não Ela gosta mesmo Não, ela tá vendo Se o tecido Na verdade É o que ela prova Ai, e é? É, ela é assim Ela disse a mim Ela disse Ela tá verificando Ela hoje pegou assim Amigo, vamos Aí eu disse Pensei, Vavalo Ela me acordou Ontem duas horas da manhã Pra escolher A manga dela é bufante Eu percebi Aí ela disse assim Eu quero Eu quero Chegar bem linda Na casa de papai Porque papai Tá um sucesso E eu tava com saudade dela Tu acredita? Ela cantou Ela cantou Ela cantou Meu filho Três horas da manhã No telefone pra mim E ela cantava Uau, 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 uau Aí eu disse O que é isso? Olha esse show particular Que meu pai fez Que loucura Tá exorcista, é? Já pegou o urso Querendo levar o urso E a maquiagem dela Né, Lá Você tá guardando Aí é cheia de vontade Essa cachorra Quer levar o urso Pra ir pra cima Olha isso Ó Não, ela pegou com o urso Ali Vai querendo subir Olha É uma moça Viu Tá uma moça Né Mestruou já Ah, ela já tem filho Né Esqueci as vezes Ela é tão Ela é tão debutante Impressionante Viu como ele gosta mesmo Mas ele conversa Com as cachorras E nesse outro filme É a parada dele Aí Valentina Como vai bem ancho Olha Valentina pinta e borda com ele Manda nele Impressionando Nunca vi E ele deixa Olha Olha Meu Deus Minha vida é um filme Tchau 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 Tchau